Fala aí galera, tá? Tudo surto? Voltando aqui com o gameplay de Plantas vs Ops 2 e vamos continuar fazendo aqui a parte 2 do Pântano de Jurássico, o dia 27. Pante suas defesas e acabe com os zumbis. Ok. E maluco, tem o Pterodact? Tem o cara que empurra. Deixa eu pensar. Outra vez eu fiz com a Melancia. Esse cara aqui. Posso pegar esse aqui também. Deixa eu ver um negócio. É, eu queria ver se tem adubo. Eu queria ver se tem adubo. Porque se tem adubo, tá precisando fazer isso aqui. Colocar aqui. Botar, segurar os caras. Melancia atirando. Explosive. E... O que eu pego aqui? Esse cara aqui pra emergência. A emergência já tem isso. Será que esse aqui é barato. Então é isso. Mas só vai funcionar se tiver adubo. Se não tiver... Aí... vai ter que fazer outra coisa. Tem muito adubo. Tem muito adubo. Geralmente tem, né? Essas defesas dão uns adubos pra gente. Então... Aí vou botar tipo assim aqui, ó. Aí aqui a gente coloca um monte desses caras. Um monte igual a um em cada. Um monte. Um em cada. E aí o pessoal já vai entrar apanhando e a melancia segurando. E a gente bota esses carinhas aqui. Aqui no meio também tem que ter um. E sobra 150. Pode-se usar pra isso, pra isso, pra isso aqui. E vamos lá. E aí... Pronto. Fiz aquele shield. Estou segurando todas as filas. Pronto. E eu quero ver se esse shield aguenta a pancada daquele dinossauro lá que empurra. Porque funcionava, né? Com a onda contra o carinha que... O pescador lá, né? Ele não puxava o shield. Então talvez esse aqui também segure a pancada daquele dinossauro lá. Bom, se eles não passarem dessa célula, eles... Né? O cara não pega, né? É isso? Acho que ele só pega a partir daqui. Então... A ideia é essa. Também se passar e levar um... Já era, né? Se passar e levar um... Bem, não. Tem uma cherry bomba se levar um. Ó, agora que a gente vai saber. Se funciona ou se não funciona. Ok. Segurou. Tô aqui que eu aposto em qualquer coisa, mas segurou. A princípio segurou. Segurou outro. Tá segurando. Piscando. De qualquer forma eu tô aqui. Tá piscando já o shield. Agora eu acho que vai quebrar, hein? Ainda não quebrou. Não quebrou ainda. Mas tá piscando. Já foi? Será que é isso? Ele não precisa nem renovar nenhuma vez. Esse cara ainda tá aqui, mas não tem mais zumbi. Ele fica quieto. Aí. Show de bola. Defesa absoluta. Pra fase, pelo visto. Ainda sobrou 3. Aduza aqui. 150. Foi bem de boa. Não. E nem tomamos sustos. Só o driblezinho do anúncio. Beleza. Nossa, ficou lento o negócio. Por que que ficou lento isso? Ainda bem que acabou, né? Ficou meio lento o meu jogo aqui. Mas beleza. Bom, galera. Este vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo. E ainda não é inscrito aqui no canal. Clica aqui embaixo. Se inscreva no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos. E Plants of Fast Zones 2. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dá um like na sua fanpage no Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição. Você clica pra subir mais. Vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal. Pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também aqui embaixo na descrição, galera. Tem várias playlists. Plants of Fast Zones 2. Tem a playlist do mundo aqui. Do Pântano, do Jurássico. Tem a playlist dos últimos mundos também. Mas se você quiser ver a playlist de todos os mundos. Dá uma metradinha no canal. Procura a parte de Plants of Fast Zones 2. Lá você vai encontrar a playlist pra cada mundo. Desde o primeiro. Também vai encontrar outras playlists. Como tu faz o Break. Do Yes. Pinatas. Tem também aqui embaixo na descrição. O vídeo explicando como faz pra jogar o Plants of Fast Zones 2 no PC via emulador. Enfim. Tem tudo isso aqui. E o restante você encontra nas playlists no próprio canal. Tá ok? Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E fui! E tchau, tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. Obrigado.